Olá, internauta do nosso canal interativo é Bioclides, estamos aqui com ele, o grande Ney, jogador da Nova América. Vamos perguntar pra ele aí, olha aí, a Nova América aí vem pra matar esse jogo aí, já se classificar praticamente com uma vitória, se classifica. A Nova América vem pra jogar pra cima ou vem pra retrancar aí ou manter o empate aí? O que você acha aí? E aí já, boa noite. Então, nosso time hoje veio completo, sendo assim, só nos interessa a vitória. Por isso que o time hoje veio completinho, tá todo mundo preparado pra, se Deus quiser, sair hoje com a classificação. É isso aí, essa é a entrevista com o grande Ney Ronaldo aqui para o nosso canal interativo. Muito obrigado, Ney, por participar aqui do nosso canal interativo. Valeu, Rodrigo!